Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindobaçu, tá na nossa mão Marlos André! Tá na firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá com sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo, é nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindobaçu, tá na nossa mão Marlos André! Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na união Tá com seu povo, tá com quem quer o novo, tá com satisfação Promover o crescimento, a todo momento, é sua missão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindobaçu, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindobaçu, tá na nossa mão Venha Marlos André, Pindobaçu te espera Marlos André é o futuro de Pindobaçu, tá na cabeça, 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 Legenda Adriana Zanotto